Olá, associados da Protege Mais! Temos uma ótima notícia pra vocês! Isso mesmo, Ara! Estamos aqui para anunciar uma nova parceria que vai trazer benefícios exclusivos para os nossos associados. A Protege Mais firmou uma grande parceria com a Rede de Farmácias Indiana, uma das maiores do país. Agora, associados da Protege Mais terão descontos exclusivos. Pra vocês terem uma noção, nos medicamentos genéricos, o desconto mínimo é de 30%. São descontos em uma ampla variedade de produtos, desde medicamentos, produtos de beleza e higiene pessoal. E o melhor de tudo é que esses descontos são válidos em todas as farmácias indianas. Eu estou aqui com o Eric e ele vai estar falando como os associados da Protege Mais podem obter esses benefícios. Daniel, ele é bem simples. Vou mostrar passo a passo para vocês. Só basta o associado procurar o gerente ou o responsável da farmácia apresentar o aplicativo da Protege Mais e fazer seu cadastro. A partir daí, só basta informar o seu P.E. Estamos muito felizes com essa parceria e esperamos que vocês aproveitem o máximo esses benefícios. Protege Mais e Rede de Farmácias Indiana. Uma parceria para cuidar de você e da sua saúde. Tchau, tchau.